Fala, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, que o nosso Deus abençoe a sua vida cada vez mais. Aqui quem vos fala é Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal e vamos para mais um vídeo de esclarecimentos a respeito da prorrogação do auxílio emergencial. Isso mesmo! Então, novo calendário do auxílio emergencial já estaria pronto esperando apenas chegar o dia 1º de fevereiro para ser liberado? Vou explicar isso detalhadamente para todos vocês. Recebi várias perguntas sobre esse assunto e eu vou esclarecer a todo mundo. Então é bem simples, assista este vídeo até o final e se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, não perde tempo, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, deixa também o like para fortalecer o canal, para fazer com que nós venhamos trazer vários e vários vídeos como esse aqui para todos vocês e também se desejarem me seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí na tela. Vamos para o vídeo, valeu! Sim, meus amigos e minhas amigas, vamos aqui direto para o vídeo e eu peço a todos vocês fiquem até o final para que vocês possam compreender da melhor maneira possível, tá bom? Então vamos lá para o que interessa. Novo calendário do auxílio emergencial será publicado no dia primeiro de fevereiro, ali por meio do presidente Bolsonaro ou por meio do Ministério da Cidadania ou até mesmo por meio da Caixa Econômica Federal? Será que isso procede? Será que isso é verdade? Estarei trazendo isso bem claro para todos vocês, até porque várias pessoas, centenas de pessoas me fizeram a seguinte pergunta, Jefferson, eu vi em tal site que iria prorrogar o auxílio emergencial inclusive que o calendário já estava pronto e que o presidente Bolsonaro no dia primeiro de fevereiro iria publicar isso aí. Isso realmente procede? Pessoal, vou explicar para vocês. Agora vejam só o comentário dessa seguidora aqui, dessa minha amiga que fez lá no Instagram. Ela disse o seguinte, Débora, ei, boa tarde, desculpe incomodar. Se comentou o meu comentário no seu vídeo, acho que ela quis dizer eu comentei no seu vídeo, quase agora. Tipo assim, vi em um canal lá no YouTube, mesmo que parece que o calendário com as datas do auxílio está pronto e que Bolsonaro vai soltar dia primeiro de fevereiro. Agora, se é ou não não, verdade, eu não citei o nome do canal. Lá para você ver, pois não sei se podia, por isso não falei. Boa tarde. Pois bem, essa nossa amiga aí, ela viu em algum canal que iria ali soltar o calendário, o novo calendário do auxílio emergencial, neste mês, no dia primeiro de fevereiro. Então eu fui pesquisar ali a fundo para ver se de fato isso procedia. Mandei ali mensagens para deputados federais, senadores, Caixa Econômica Federal, para os interlocutores do presidente Bolsonaro, para o Ministério da Cidadania e obtivemos respostas sim. E não é bem isso que vocês estão vendo aí em alguns canais, em algumas matérias. eu vi ali em vários sites que, de fato, tinha essa informação, que interlocutores do presidente tinham informado que o presidente iria soltar esse novo calendário no dia primeiro de fevereiro. Porém, pessoal, isso não procede. Eu vou ser bem claro aqui para todos vocês. Isso é mentira. Isso é fake news desse site aí que publicou isso. Pois bem, Jefferson, como você diz que isso é mentira? Vejam só a resposta que nós obtivemos aqui ao lado. Vejam só. Prezado Jefferson Policarpo, em relação à sua pergunta, informamos com a total certeza que não existe nenhum tipo de calendário ou suposto calendário para o pagamento do auxílio emergencial em fevereiro de 2021. O que estamos aguardando é o Ministério da Cidadania nos enviar a relação das pessoas que adentraram com a contestação e foram reavaliadas para que possamos confeccionar o calendário de pagamentos. É importante destacar que, até o presente momento, não se tem nenhuma posição do governo federal sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Dessa forma, essa suposta publicação do calendário que o senhor nos mandou não procede. Então, pessoal, isso prova que é, de fato, um fake news. Não existe um suposto calendário para ser publicado ali no dia 1º de fevereiro. Não, não. Isso não prossegue. Agora, vamos pensar juntos nós aqui. Se o presidente Bolsonaro já informou em várias lives, já informou lá naquelas entrevistas que ele dá quando sai do Palácio do Planalto, já informou ao Datena, que foi nessa semana passada, que não iria prorrogar o auxílio emergencial. E você pode estar se perguntando, mas Jefferson, se o presidente Bolsonaro falou que não iria prorrogar o auxílio emergencial, ainda existe chance do auxílio emergencial ser prorrogado? Existe, pessoal. Existe, sim. Mesmo que o presidente Bolsonaro não queira prorrogar, os senadores e os deputados, o Congresso, eles podem prorrogar, sim, o auxílio emergencial. Porém, até o presente momento, os senadores e os deputados federais, eles só voltarão às suas atividades no dia 1º de fevereiro. No dia 2º de fevereiro, terá ali as votações na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, para saber quem vai ser o novo presidente de cada casa. Então, o senador Alessandro Vieira, juntamente com o Rodrigo Maia, Baleia Rossi, o deputado André Janones, o senador Aleijó de Cajuru, eles querem voltar às atividades neste mês de janeiro ainda, para debater esses assuntos. Estado de calamidade, PEC da guerra, auxílio emergencial, dentre outros assuntos importantíssimos para o nosso Brasil. Então, Jefferson, por que os senadores e os deputados ainda não voltaram às atividades normais? Porque a grande maioria não quer. Simples assim, ele quer que o povo se ferre, desculpa o palavreado aqui, mas a grande maioria dos deputados e senadores quer que o povo se exploda. Eles querem ficar nas suas casas, nas suas férias ali, não é? Aproveitando as suas férias e só voltarem aos trabalhos no dia 1º de fevereiro. Porém, graças a Deus, existem alguns deputados e alguns senadores que estão brigando para que eles voltem às suas atividades neste mês de janeiro e possam debater ali essas questões da prorrogação do auxílio emergencial, da PEC emergencial, da prorrogação do estado de calamidade pública neste mês de janeiro. Entendido até aí? Então, pessoal, resumindo aqui para todos vocês, em relação a esse novo calendário que tem alguns canais que estão publicando, tem alguns sites que estão publicando isso, isso não procede. Como mostramos para vocês, recebemos ali as informações oficiais e também já vimos que o presidente Bolsonaro, ele não quer a prorrogação do auxílio emergencial. Estamos dependendo ali dos deputados federais e dos senadores. Simples assim. E outra coisa, para que esse auxílio, para que esse novo calendário estivesse sendo debatido, o presidente Bolsonaro teria que dar o aval ali para o Ministério da Cidadania e para a Caixa Econômica Federal confeccionarem, ajustarem, criarem esse calendário. Então, se o presidente já falou mais de mil vezes que não vai prorrogar o auxílio emergencial, por que o Ministério da Cidadania e a Caixa Econômica iriam estar criando um novo calendário. Então, isso não bate muito bem. Beleza? Basta vocês pensarem aí se, de fato, isso prossegue ou não prossegue. E lembrem-se, nós aqui do canal do Jeffinho, nós sempre procuramos as matérias verídicas e procuramos saber se, de fato, essa informação bate com o que essa matéria está publicando. Claro, tem vários jornais sérios, vários sites sérios, vários canais no YouTube sério que buscam a informação lá na fonte, que procuram saber do Ministério da Cidadania, do Ministério da Economia, do governo federal, de alguns deputados, de alguns senadores, lá da Caixa Econômica Federal, pra ver se, de fato, essa notícia procede. E nós somos um deles que nós sempre buscamos ali na fonte pra trazer a melhor maneira de vocês entenderem se, de fato, acontece ou se não acontece. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Se gostaram do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e também ativa o sininho de notificações para ficar sempre informados. Valeu, falou e fui!